Olá, meus queridos e nobres, inscritos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui para mais um sábado, mais um sábado de conhecimento, mais um sábado de reflexão sobre a nossa vida, sobre o que realmente acontece conosco, as nossas possibilidades, as barreiras, os entraves, tudo aquilo que realmente nos remete a conflitos, a problemas emocionais, problemas mentais, e nós vamos discutir aqui. Nós vamos refletir, por meio de uma parábola, por meio de uma história, um conto, uma possibilidade de uma saída advinda do budismo. Eu vou ler um capítulo de um livro. Esse livro ainda não vai ser mostrado a vocês, porque nós vamos conhecer primeiro o seu conteúdo para depois entender o seu escritor. Eu acho que é melhor assim, as pessoas se espelham muito mais no contexto dos arquétipos do que realmente no que está sendo dito. Então vamos para mais uma parábola, mais um momento de reflexão sobre quem nós somos e a nossa vida. Sentem-se porque vem mais uma história. Quando Alexandre, o Grande, estava indo para a Índia, ele encontrou um homem estranho, Diógenes. Era uma manhã de inverno, uma brisa refrescante soprava e Diógenes estava deitado à margem do rio, tomando um banho de sol nu. Nu! Não é a questão lá de Goiânia, né, que eles falam nu. Bom, era um belo homem. Quando a alma é bela, há uma beleza que surge que não é deste mundo. Ele não tinha nada, nem mesmo um prato de esmolas, porque um dia ele estava indo para o rio com seu prato de esmolas para beber água e viu um cachorro correndo para o rio. O cachorro pulou no rio e bebeu. Então Diógenes riu e pensou, bom, esse cachorro me ensinou algo. Se ele pode viver sem um prato de esmolas, por que eu também não posso? Ele se desfez de seu prato de esmolas e fez como o cachorro pulou no rio e começou a beber. Desde então não teve mais nada. Alexandre nunca tinha visto alguém tão gracioso, de tamanha beleza, algo que vinha de uma fonte desconhecida. Ele estava impressionado e disse, ei, senhor. Ele nunca havia dito senhor para ninguém mais em sua vida. Estou muito impressionado com o seu ser e gostaria de fazer algo para e por você. Há algo que eu possa fazer por você? Diógenes disse, apenas chegue um pouco para o lado porque você está tapando o sol, só isso. Não preciso de mais nada. Alexandre disse, se eu tiver outra chance de voltar à terra, pedirei a Deus que, em vez de me fazer Alexandre de novo, me faça Diógenes. Diógenes riu e disse, quem o impede de fazer isso agora? Você pode tornar-se um Diógenes. Para onde você está indo? Durante meses vi exércitos se movendo por toda parte, mas para onde você está indo e por quê? Alexandre disse, estou indo para a Índia para conquistar o mundo inteiro. E depois disso, o que você fará? Perguntou Diógenes. E Alexandre disse, então irei descansar. Diógenes riu novamente e disse, você está louco. Eu estou descansando agora e não conquistei o mundo. Não vejo qual a necessidade disso. Que ele disse que antes de descansar, precisa conquistar o mundo. E eu lhe digo outra coisa, se você não descansar agora, você nunca o fará. Sempre haverá mais alguma coisa a ser conquistada. E o tempo passa rápido. Você irá morrer no meio de sua jornada. Todos morrem no meio da jornada. E o Alexandre morreu no meio. Morreu no caminho, quando ele estava voltando da Índia. E nesse dia lembrou-se de Diógenes. A pena Diógenes estava em sua mente. Ele nunca pôde descansar em sua vida. E aquele homem descansou. Aqueles que dizem estar esperando por uma oportunidade, então estão enganosos. E não estão enganando mais ninguém a não ser eles mesmos. A oportunidade não irá surgir amanhã. Ela já chegou. Sempre esteve presente. Esteve presente quando você não estava aqui. A existência é uma oportunidade. Ser é a oportunidade. Não diga amanhã irei meditar, amanhã irei amar, amanhã irei ter uma relação radiante com a existência. Por que amanhã? O amanhã nunca chega. Por que não agora? Por que não adiar? O adiamento é um truque da mente. E faz com que você continue cheio de esperanças. E quando isso, a oportunidade está escapando. E no final você chegará ao derradeiro destino. A morte. E não haverá mais oportunidades à disposição. Isso já aconteceu muitas vezes no passado. Quando você não é novo aqui. Você já nasceu e já morreu muitas vezes. E a cada vez a mente usou o mesmo truque. E você ainda não aprendeu nada. É, meus amigos do canal. A parábola é sensacional. E ela é fato. Ela é uma verdade. Ela realmente nos traz uma coisa que sempre, sempre relutamos. Eu sempre percebi nas pessoas a questão da relutância sobre Eu vou fazer amanhã. Eu vou fazer depois de amanhã. Eu vou deixar para depois. Existem coisas que o momento é propício para você fazer. Tem coisas que você tem que esperar, realmente. Mas aquilo que você não precisa esperar, você pode fazer hoje. Eu sempre falo para as pessoas. Corram com as suas coisas. Corram. Então, aproveitem o máximo do seu dia. Aproveitem o máximo do seu tempo. Aproveitem o máximo das possibilidades que a vida lhe dá. A vida é extremamente curta. Nós vivemos constantemente no presente. Mas nós envelhecemos. Nós realmente observamos o tempo passar e consumir a nossa existência. Nós temos que aprender a acompanhar o tempo. Nós temos que conviver juntos com o tempo. Nós temos que ler, temos que estudar, temos que aprender coisas novas, temos que trabalhar, temos que nos dedicar à saúde. Nós temos que dedicar aos hobbies. E tudo isso é pesado numa balança. É muito complicado quando nós lidamos com muitas coisas ao mesmo tempo. Sempre fique a sua vida, mas corra sempre atrás dos seus objetivos. Corra sempre atrás daquilo que vai lhe engrandecer como um ser humano. Alexandre queria conquistar o mundo porque aquilo engrandeceria. Mas ele percebeu que existia um homem que não tinha mais nada e ele já era grande por natureza. Ou seja, uma pessoa que não precisava de mais nada porque o mundo já atendia as suas necessidades. Enquanto Alexandre queria que ainda o mundo o reconhecesse. Prestem atenção nisso porque reflete muito no que vocês são hoje. Muitas pessoas querem o reconhecimento, mas não merecem esse reconhecimento. É aquilo que eu sempre digo. Muitas pessoas vêm no meu canal se dizendo médiums e na verdade nunca pisaram num centro espírita. Como é que você quer ter o merecimento de ser chamado de médium, sendo que nem a escola básica de Allan Kardec você fez para merecer isso? Simples assim. Eu lembro que teve uma escrita que acabou me ofendendo dizendo que Que legal, você tem um monte de certificado. Dane-se. Dane-se. Ao contrário. Os certificados eles são algo, para mim, honrosos. Porque eles comprovam uma coisa que eu lutei, que eu acreditei e que eu fui e venci. E venci em termos de aprendizado, conhecimento. Realmente eu me superei, superei as minhas habilidades e as minhas capacidades para continuar ainda mais os meus estudos. Façam isso. Não deixem a vida passar como um rio que leva tudo aquilo que você tem. Construa coisas. Construa um alicerce forte para a vida de vocês. Aprendam música. Façam esportes. Leiam. Aprendam. Desenvolvam. Criem. O mundo, ele te dá todas essas oportunidades. Não deixe as oportunidades passarem simplesmente como um rio levando tudo para fora. Façam a diferença. Façam as possibilidades. Não observem a vida passar pela janela. Criem várias e várias janelas. Façam a vida realmente valer a pena. Porque quando você morrer, você vai olhar para trás e eu tenho certeza que você vai pensar, falta algo que eu ainda não fiz. E isso vai ser o artifício que vai lhe prender aqui. Se você olhar para trás e falar, eu fiz tudo que eu queria, tudo que eu me realizei na vida, eu tenho certeza que você vai se desprender daqui. Vai voltar para o grande oceano que nós chamamos de Deus, para novamente reencarnar ou renascer na sua vida, na terra, dentro dos princípios. Por favor, assistam muitas vezes essa parábola para poder entender cada vez mais aquilo que está sendo passado e ensinado. É importantíssimo. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer aos novos entrantes do canal Spook Houses. Se você não é, por favor, eu nunca pedi isso em vídeo, é verdade, né? São poucos vídeos que eu falei, mas é importante que você se inscreva no canal. Tem muita gente que escreve mensagens para mim no box e nem inscrito é. E mesmo assim cobra as respostas como se fossem inscritos do meu canal. Os inscritos aqui são realmente valorizados. Aqueles que não são inscritos, eles, infelizmente, não vão ter a mesma atenção. Que as pessoas que me acompanham, que as pessoas que seguem e tenham apreço pela minha pessoa e pelo canal. Por favor, façam isso, ok? Novamente, os recadinhos básicos. Aqueles que querem buscar um tratamento, um auxílio, uma ajuda para os seus problemas, problemas físicos, emocionais, mentais e espirituais ou de qualquer outra natureza, somente pelo e-mail limpezadecasas.com, ok? Nós só realizamos os tratamentos. Nós não fazemos consulta espiritual e nem adivinhamos o que aconteceu com você quando você era criança ou o que tinha embaixo da sua cama. Isso nós não fazemos. Show de evidência não é aqui. Nós trabalhamos com o seu presente, com o aqui e agora, aquilo que realmente está lhe afetando, ok? Curiosidades não me interessam. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos a nossa lojinha, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Bom, meus amigos, agradeço de coração, vejo vocês então nos próximos vídeos e, como eu sempre digo, Namastê, meus nobres e queridos gafanhotos. Música 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 Música